Ontem eu fui dormir triste, fiquei muito triste com a morte do Tarcísio e todo o conjunto da obra do Brasil. Mas hoje eu acordei feliz com a prisão do Roberto Jefferson. Eu acordei. O Roberto Jefferson sofre e me faz feliz. Quanto mais o Roberto Jefferson sofrer, mais feliz eu serei. Esse homem é uma das maiores pessoas mais malévolas que existem no Brasil. Se chama Roberto Jefferson. Eu nunca vi um homem tão ruim, um homem tão ruim, como esse. E eu lamento que algum dia a gente precisou dele governar, porque esse homem não presta. Isso nunca prestou. Desde a época do Collor, isso não presta. E é lamentável você ver um cara como esse aparecendo em foto com o general Ramos. Esses cidadãos de bem, chamando ele de soldado da democracia. Olha o soldado da democracia aí. Pois é, um dos maiores erros do governo do PT foi ter incluído esse sujeito, que era presidente do PTB, no governo. Depois ele foi com o Mensalão, a narrativa que ele criou do Mensalão, ele é um dos grandes responsáveis por ele. É ali que começa, eu falo, a degringolada do Brasil, ela começa no Mensalão. A degringolada da imprensa começa no Mensalão. Mas deixa eu contar uma história do Collor. Não é ali, as pessoas lembram do Roberto Jefferson peitando o Zé Dirceu lá numa comissão e dizendo você desperta meus instintos mais primitivos, né? Declarando a vontade de matar o Zé Dirceu ali ao vivo. Mas as pessoas se lembram dali pra frente, depois se torna bolsonarista, mas ele já era muito horroroso quando era comandante da tropa de choque do Collor, né? Contra o impeachment do Collor. Aí tinha lá a CPI do PC. Então, todo mundo investigando o mundo, no grande número de escândalos que tinha no governo do Collor. E eu achei um veio novo ali, que era chamado Escândalo Rodonal. Uma parte, digamos, do escândalo do PC Farias. Que era o seguinte, o Roberto Jefferson tinha um cara no cargo da Secretaria de Administração e Preços do Ministério da Fazenda que concedia aumento para serviços públicos e eles ganhavam uma caixinha mensal das empresas de ônibus de transportes interestaduais, intermunicipais pra majorar a tarifa desses ônibus. E cada vez que majorava, que era o cara do Roberto Jefferson, caía a caixinha da Rodonal, que é a associação dessas empresas. Não sei se existe mais. A Rodonal era a associação dessas empresas de transporte. E eu fiz essa matéria, né? Ele entrou na rota. Matéria muito bem fundamentada. E o Suplicy pegou a matéria, leu na CPI e pediu providências lá e ia chamar o cara da Rodonal, o cara do Ministério da Fazenda e tal. É assim, todo mês tinha aumento de tarifa de ônibus pra a caixinha da Rodonal pingar, né? Menina, aí o Roberto Jefferson saiu da CPI pisando alto daquele jeito, foi lá, deu um soco na cara do Suplicy e falou, agora eu vou pegar a autora da matéria. Que era eu. E eu estou no comitê de imprensa e chegam vários colegas nossos me tirando, saia daqui, o Roberto Jefferson vem aqui te bater. Me levaram pra dentro do plenário, pra que não... Dentro do plenário ele não ia fazer uma coisa dessas, né? Aí me levaram lá pra mesa, porque ele bateu na cara do Suplicy e ia fazer o mesmo comigo se eu não fosse socorrida. Isso já era o jovem Roberto Jefferson, sabe? E depois teve tudo aquilo, aí o Collor caiu, ele sumiu uns tempos, ressuscitou no governo do PT. Que eu falo, que é esse presidencialismo de colisão que obriga os presidentes a ir buscar alianças pra fazer maioria. Aí tem gente que... Tinha que escolher melhor, né? Tinha que escolher melhor, porque poderia ter se juntado com outras pessoas, né, Tereza? Porque esse cara sempre foi um crápula, nunca houve... Sabe? Eu me lembro, eu já contei essa história, é horrível. Quando eu estava bem novinha, quando eu vim pra Brasília, que eu estava trabalhando na Folha e queria ser repórter de política e tal, me mandaram um dia pro Congresso, disseram assim, ó, Sinara, tem uns deputados que estão indo armados pro Congresso, a gente queria que você fizesse a matéria. E eu muito boba, muito inocente, um deles era Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson andava armado, aliás, se colocaram, colocaram detectores de metal na porta do Congresso por conta dos deputados que entravam armados lá. E aí, eu cheguei pra ele, né, e virei na lata e falei assim, é verdade que o senhor anda armado? Ele falou, ando, ando armado. E a arma é essa aqui, ó. Ai, que nojo, cara! Ele fez isso, eu tomei tanto nojo. Eu falei assim, gente, não vou conseguir cobrir política direto, assim, no Congresso nunca, porque eu não tenho estômago pra perguntar isso. Que estreia, né? Eu não tenho estômago pra perguntar isso. E, de fato, eu nunca fui uma repórter que cobrisse o dia a dia do Congresso, porque, realmente, aquele lugar me dá nojo. E quem começou com o meu nojo foi o Roberto Jefferson. Traumatizou, Sinara, né? Pois é, depois tem pessoas que são contra a cláusula de barreira, muita gente contra a cláusula de barreira. Eu não sou, sabe? Acho que tem lá o PCdoB, tem toda a minha simpatia, me representa, como diz a Sinara, mas agora vai ter que encontrar uma salvação aí com a federação de partidos, se juntar com alguém, porque precisamos diminuir o número de partidos. É o grande número de partidos que leva o Roberto Jefferson ponderado. Por quê? Com 35 partidos disputando eleição pra Câmara, os votos se dispersam, nenhum partido consegue fazer nem 20%, nem 15% das cadeiras na Câmara. Vira aquele picadinho de votos. Aí vem um presidente com 60% dos votos, como veio Lula em 2005 e 2006, sempre com mais de 60% dos votos, mas o partido dele tinha 17%. Aí tem que fazer alianças com essas coisas, com essas pessoas. Mas uma coisa é verdade, poderia ter feito coisa melhor, né? Eu, assim, acho que... Para se juntar com o Marco Feliciano, na eleição de 2010, o Marco Feliciano estava do nosso lado. Como que pode? Sabe, não dá. Eu acho assim, Tereza, desde cedo a gente tem que estabelecer quem é adversário e quem é inimigo. Pastor fundamentalista é inimigo nosso. Nunca que a gente podia ter se juntado com ele. Olha, tem gente aqui comentando, olha só, sobre o Roberto Jefferson, a Lindalva Pinheiro. Roberto Jefferson é crápula, desde as eleições de 82 no Rio, atuava no programa de televisão mentindo contra a Brizola e toda a esquerda. Isso é inimigo. Isso não é um adversário que ocasionalmente a gente se junta. Isso é inimigo figadal. É uma pessoa que você tem que botar ele do outro lado sempre. E lembrando que o Roberto Jefferson foi o coordenador da campanha do Ciro naquele ano de 2002. É isso mesmo. Ele era um radialista, um comunicador e já estava lá do lado da direita naquele tempo, naquela transição, aquela primeira eleição de governador, primeira eleição que eu cobri, que a ditadura não tinha acabado. A eleição de 82 foi uma eleição direta, a eleição do Brizola no Rio, que eu cobri. Foi uma eleição maravilhosa. O Roberto Jefferson realmente já existia. É uma coisa. Mas então estamos lá com a Polícia Federal procurando, né? Agora quero ver se ele vai dizer que tem câncer, né? Porque essa história do câncer de pâncreas, ele é o quê? Ele é o único sobrevivente do mundo? Porque é um câncer muito mortal, né? E ele disse que teve câncer do pâncreas para poder sair da cadeia naquela época. Então, vamos ver o que ele vai dizer agora, né? Vai provavelmente ficar doente de uma hora para outra, dizer que é um pobre coitado, não é aquele aloprado que apareceu dias atrás num vídeo horroroso com armas na mão, né? Agora ele vai dar a desculpinha dele que ele é um senhor idoso. Quem é que estava abraçado com ele outro dia também? O Ramos. Eu mandei a foto para você, Nuno. O Ramos. O Ramos. O Ramos. Dizendo que ele era um soldado da democracia. São esses heróis dos cidadãos de bem, né? O Roberto Jefferson apareceu na Paulista com milhares de cidadãos de bem verde e amarelo saudando ele como herói. Eles que dizem que não tem bandido de estimação. O bandido de estimação dessa gente é Roberto Jefferson. Olha ele aí. Agora, o que tem de bom também, né? Olha só que vexame, né? Gente do céu. Olha a outra. Olha isso. Isso aí, na Paulista, é cheia de gente que diz que não tem bandido de estimação. Olha aí. É, isso é um bandido de estimação.